Olá, mina-san! Tudo bem? E vamos para a nossa terceira aula de Aprenda Japonês com Mangá. Nesta tabela, mostra alguns verbos, verbos básicos. Então, no japonês, possuem apenas dois verbos irregulares, ou seja, os verbos do grupo 3, que é o kuru e o suru. O grupo 1, que por vezes é chamado de verbos u, a forma polida é feita alterando o final u, colocando ui e acrescenta a forma mas. Aqui, kau tira u, coloca uimasu, kaimasu. E o grupo 2, às vezes chamados verbos de iru, é a forma polida, é feita pela substituição uru pela forma mas. Normalmente, os verbos do grupo 2, são os doshi, doshi, verbo em nihongo, compostos pelos verbos terminados em eru e iro. Por exemplo, taberu, tira uru, coloca mas, tabemas. miru, tira uru, acrescentam mas, mimas. Então, aqui, kau, forma mas, kaimasu, comprar. Algumas sentenças, eles compram e eu vou comprar. Verbos do grupo 2, terminados em eru e iro. taberu, forma mas, tabemas. comer, nós comemos e ele vai comer. miru, forma mas, mimas. Olhar para, alguma direção e assistir. Algumas sentenças, ela olha para, alguém, alguma coisa. E nós vamos assistir. O grupo 3, kuru vira kimasu e suru vira shimasu. kuru, kimasu, vir. Eles vêm e eles virão. suru, shimasu, que é fazer. Eles fazem, então, eu farei. Frase simples, usando o substantivo com o deço. Então, são algumas frases simples, usando o deço para identificar alguma coisa. Vamos para a situação 6. O patrão de Kozuki está fazendo uma reforma. E, uma vez, ela precisa de executar algumas tarefas. Pediu a Kozuki para ser vichá para os trabalhadores no intervalo. Kozuki já sabe sobre um novo carpinteiro que terá que ajudar. Sada deixa claro de quem manda. Aqui é o Kozuki. E o que o Sada diz? Musume des Sada. Ah! Então, Musume é utilizado tanto para garota, donzela, jovem e de filha. Aqui, no contexto que nós vimos nessa situação, deixa claro que o Sada disse que a filha é dele. Então, é minha filha. E, dependendo do que é chamado pela situação, Musume pode ser substituído pelo nome da pessoa. Des, como o verbo ser, é usado para definir nome, descrever ou reafirmar o sujeito da frase, indicar uma ação ou alguma coisa associada com o assunto. Vamos para a situação 7. Matsuda, um escritor, está ocupado com o trabalho. Quando o telefone toca. Tocou o telefone. O Matsuda atende. Hai, que tem no começo da frase, significa sim, literalmente significa sim. Mas serve como alô quando você for pegar o telefone para atender uma chamada. E uma forma muito comum de identificação ou apresentar a si mesmo, seja por telefone ou pessoalmente, é afirmar o próprio nome seguindo de des. É o que essa situação diz. Hai, Matsuda desu. Matsuda nome desu. Espero que tenham gostado da aula. Dúvidas? Contate por e-mail ou comentando aí abaixo do vídeo. Like se você gostou. Se você gostou, também comente. Siga-nos nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no canal, clique na rodinha dentada e peça para receber atualizações. Ja, minasau. Matanei, minasau.